Utopiar é mais do que uma marca de moda. É um lugar para colocar em prática o talento da reinvenção. Eu acho que a Utopiar mostra que todo mundo tem esse talento de se reinventar. E as mulheres que participam, todas fazem isso. São mulheres que ouviram por muitos anos que elas eram incapazes, inúteis. E a hora que elas se veem capazes de fazer bordados lindos, que as pessoas realmente veem valor nesse trabalho, que elas têm valor. E quando a gente externaliza a beleza, é porque tem beleza dentro da gente. As mulheres florescem e isso é lindo de ver.